Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tufi. E mais uma vez, Mel Maia voltou a ser um dos assuntos mais comentados da internet nas últimas semanas por conta do seu físico escultural. Neste domingo, a atriz que costuma compartilhar sua rotina com seus fãs publicou em um vídeo no seu story, como sempre, e deu o que falar entre os internautas. Nas imagens, a jovem de 18 anos ostenta boa forma ao aparecer de biquíni fio dental dançando com uma amiga. Além do bumbum perfeito, Mel ainda mostrou a cinturinha fina, abdômen sarado e as curvas impecáveis. Pois é, a musa que é dona de um corpão espetacular não brinca em serviço não. Ela deu seu nome na dancinha e abalou tudo na web, exibindo seu belo físico de parar o trânsito. Recentemente, a atriz revelou que já tem data marcada para seu retorno nas novelas da Globo e dar spoiler sobre sua personagem. E aí, deixa aqui nos comentários o que acharam dela e se estão ansiosos para ver a volta dela nas telinhas. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Valeu e até o próximo vídeo.